A presença de moradores em situação de rua e usuários de drogas na praça João Moreira Salles, que fica na avenida José M. de Présia, tem deixado os comerciantes preocupados e causado muita insegurança. Vários estabelecimentos foram invadidos. Ali está tendo muita droga dia e noite. Fora outras cenas que a gente vê, o pessoal ali joga muito lixo. Agora, além da droga e eles dormirem ali, porque eles fizeram ali como um ponto deles de dormir. Só que além de dormir, eles estão dia e noite e agora eles já estão começando a entrar. Tentaram arrombar aqui para poder roubar, então agora eles estão entrando na vizinhança. Além do consumo de drogas na praça, os moradores em situação de rua deixam muito lixo no local. Inclusive, uma casinha que fica na praça foi invadida. Tem ficado constantemente usuário de droga na pracinha. Essa semana eles tentaram entrar aqui na loja, entraram na loja de baixo, tentaram entrar no despachante também. Então a gente está pedindo, solicitando a prefeitura que tome uma posição ou de demolir essa pracinha, que virou ponto frequente deles mesmo, ou de fato ter uma fiscalização mais frequente aqui. É o que a gente está solicitando. O inspetor da Guarda Civil Municipal explica que a situação na praça preocupa e que ações são realizadas em conjunto com a Secretaria de Promoção Social, a fim de evitar a presença de moradores em situação de rua. Nós temos conhecimento, o fato também é bastante preocupante para nós. Ali nós temos que fazer, e temos feito isso, um trabalho conjunto. Porque ali, além de ser um problema de segurança pública, é também um problema social e também um problema de saúde pública. Haja vista ali que são pessoas que são usuários de drogas, são pessoas que são dependentes, químicos. Então isso demanda um trabalho conjunto, tanto da Secretaria de Saúde, quanto da Promoção Social e também da Defesa Social. A Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, tem reforçado a fiscalização no local. Mas segundo o inspetor da Guarda Municipal, existe um projeto de revitalização que vai ajudar na segurança da praça. Nós temos implementado algumas ações ali, inclusive algumas ações conjuntas com a Polícia Militar e a própria Promoção Social, no sentido de, pelo menos, minimizar um pouco ali esse problema. E também nós temos notícia que existe ali um projeto de revitalização daquele espaço. Então vai ser feito ali todo um projeto paisagístico, inclusive com a melhoria da iluminação, que acreditamos vai ajudar sob maneira o trabalho da segurança pública naquele local. E aí sim, então, nós podemos desenvolver um trabalho mais voltado para a prevenção desses fatos que vêm ocorrendo ali na Praça João Moreira Salles. O secretário de Promoção Social explica as ações que são realizadas pelo Serviço Social do município, a fim de ajudar pessoas em situação de rua. Algumas ações vão ser tomadas de forma imediata. Hoje mesmo, pela manhã, a equipe da Secretaria de Serviços Públicos, a partir de um acionamento nosso, no final de semana, já fez uma limpeza lá. A Secretaria de Obras vai fazer alguma forma de vedação daquele espaço, que impossibilite o acesso das pessoas até lá. Mas, de qualquer forma, a gente continua contando com o apoio da população. O serviço público, a Prefeitura, não tem condição de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, não fiquem receosos de nos acionar quantas vezes for necessário, mas, mesmo sabedores da situação, a gente está passando lá de forma bastante frequente através do serviço de abordagem social. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.